Caneta Azul, Azul Caneta, Caneta Azul, Azul Caneta Para com essa porra Mano, essa música já tá ficando joada, essa música já tá ficando joada Que nem eu tô aguentando mais, mano Caneta Azul, Azul Caneta Que tá escrito com a minha letra, acho que é assim, nem sei, nem sei a letra direito Mano, esse vídeo aqui, tá na verdade, é uma gameplay que eu deixei por trás Tá, não tô jogando nem nada Eu só deixei uma gameplay por trás Pra tá trocando uma ideia com vocês Uma ideia a mais de playzinho pros meus inscritos Até quem não é inscrito, tá chegando pela primeira vez agora no canal Isso aqui também é pra vocês, tá Antes de tudo, eu tô trocando uma ideia Que é falando sobre como bugar a sala e só cair com o boot na ranqueada Mano, eu vou tá revelando pra vocês como fazer isso Tá, aqui é somente uma gameplay qualquer Não é uma sala bugada Tá, mas eu vou tá ensinando a vocês como fazer isso E vou tá esclarecendo algumas coisas que muita gente tava comentando Dizendo que não é verdade É mentira, não dá pra bugar a sala E eu vou tá mostrando pra vocês que realmente dá Tá, e como fazer E o que que... Como fazer pra bugar a sala, como não bugar Tá, eu vou tá explicando tudo nesse vídeo aqui pra vocês Então, se é novo no canal Seja muito mais muito bem-vindo Não perde tempo não Deixa a barra da descrição Se inscreve pra tá acompanhando o Playzinha mais de perto, tá Tô trazendo vídeo todos os dias, mano Todo dia tá saindo vídeo aqui no canal do Playzinha Sete horas da noite, tá Não sabe a hora que o Playzinha posta vídeo, mano? Tá errado Tem que saber, mano Sete horas da noite o Playzinha tá postando vídeo Sete horas, todos os dias Então se inscreve Ativa o sininho Se não me segue no Instagram O link tá na descrição E, mano, vou pedir uma coisa que é muito importante Uma coisa que vocês sabem que eu peço com carinho Que é o like, mano Vamos lá Eu com carinho Eu vou ir na tua casa já já Eu vou chegar assim, ó Só não posso ir, mas Imagina que é o Playzinha Chega na tua casa Basta na tua porta Aí tu atende Aí tá lá eu Aí eu cheguei Eu digo assim O meu inscrito favorito Aqui é o Playzinha do amor Deixa o like aí, mano Deixa o like aí pro Playzinha, mano Com carinho Deixa o likezinho assim, ó Olha lá, mano Vou desafiar todo mundo agora nesse vídeo aqui Todo mundo vai ter que dar o like com o dedão do pé Que diabo é isso? Quem que é capaz Quem conseguir dar o like com o dedão do pé Deixa nos comentários que eu quero ver Que eu vou tá dando coração E vou colocar Opa! Só vamos Tamo junto, mano Bora falar aqui do assunto em questão da bugaçala Playzinha É verdade, realmente Ou é mentira Aquele vídeo que tu trouxe Ensinando a como bugaçala E só cair com o boot Mano Aquilo ali é verdade Tá? Não é invenção É... Eu não trago É... Nada mentiroso Nada fake Tá? Nada fake eu trago Algumas pessoas podem até ter tentado Mas não tentou Com o número de pontos É... Tá? Eu trouxe um vídeo explicando Como fazer... Como bugaçala e cair só com o boot ranqueado Como é que tu faz? Tu entra no lobby Chama o teu amigo, né? O teu amigo que deve ter... Ele tem que ter bastante ponto, né? Que é 3.800 3.700 Até 3.500 Até 3.500 mais ou menos Tu consegue Que teu amigo bugue a sala pra tu Tá? É teu amigo que vai bugar a sala Não é tu que vai bugar É teu amigo porque ele tem muito ponto Quem não sabe Quando tu pega Tu... Exemplo Tu pega bastante ponto O que que a Garena faz? Ela faz que tu caia com Boots Boots é o que? É players É... Não vamos dizer que Não é que não sabe jogar Mas não tem uma habilidade tão grande Né? A Garena Coloca esses caras, né? Que tem um ponto muito alto A tu tá jogando com players Que não são tão bons Né? Que tão lá em brose Então... Nem platina O ouro Platina É... Platina ali É uma era que não sabe jogar tanto Né? Não quer dizer que tu tá na platina Que tu não sabe jogar, mano Que as vezes eu fico no platina E sei jogar Mas não é isso Eu tô falando isso Pra tá dando um exemplo pra vocês Então... É... A Garena faz isso Pra quê? Não sei Tá? Mas é a forma da Garena trabalhar Ih, tem um maluco Ih, tem um duque Uh! Deixa rolando a gameplay aí Enquanto eu falo Então, mano É muita coisa que eu tenho que falar hoje Então, a Garena Ela faz isso Tá? Eu acho que é pra galera Que tá lá em cima Conseguir se manter Porque imagina isso Se todo mundo caísse, né? Todos os top globais caísse na mesma partida Eu ia perder bastante ponto E tudo mais Eu não sei, mano Talvez ficaria mais da hora Talvez não Não sei como é que a Garena Vai trabalhar em questão a isso Mas... Na realidade A Garena faz isso Né? Ela coloca Né? Um play que tem bastante ponto Pra tá caindo com essa galera Então, o que que acontece? Se tu pega tu e teu amigo Né? Teu amigo que tem bastante ponto Coloca no lobby E vocês começam a iniciar a partida Quando tu iniciar a partida É... Nem sempre, tá? Isso aqui, né? Não é sempre Mas... A sala pra bugar, mano Ela tem que dar até Um minuto e trinta Mais ou menos Aí quando vocês entram na partida Vocês tem que olhar Se realmente a sala tá bugada Se ela não tiver bugada Aí tu vai lá e quita E tenta de novo Até conseguir com a sala bug Tá? Normalmente Pra fazer isso É assim, mano Que funciona, tá? É assim que funciona Em questão Ó, ia atacar gelo O gelo bugou E eu morri Eu caí aqui, mano Então É assim que funciona, tá? Entra na sala Um amigo que tem muito ponto Precisa de um amigo Que tem muito ponto, tá? Isso aqui em duo Ou squad Funciona Então É basicamente isso aí Ah, play Mas eu fiz uma vez E não bugou, mano Tenta outra vez, tá? Não é toda hora Que vai estar certeza Que tu vai cair numa sala, não Tá? Pra fazer isso Tu tem que ficar tentando Exemplo Não é vai tentar o resto do dia, não Mas tem que ficar tentando É Entrou na sala Tentou, não deu certo Quita, volta de novo Vê se deu certo Deu certo Continua a partida Realmente a sala tá bugada Tá? Play, mas pra que tu tá ensinando isso? Não, mano Porque é uma coisa que acontece, tá? Top Global faz isso É... Outras pessoas, tá? Fazem isso Pra tá caindo em partida mais fácil E conseguir subir ponto mais fácil Né? Então, vamos lá É verdade isso tudo Que o Playzane tá falando Mano, é verdade Tá? Funciona de verdade Pode perguntar A qualquer Pro Player Que vocês consigam Pro Player não É... Gente que tem bastante ponto aí Né? Pergunta aí Pra vocês verem Que realmente é verdade Funciona Tá? Infelizmente Se tu não tem uma pessoa Que tu conheça Que tem bastante ponto Pra tá fazendo isso aí É... Tu vai ficar Tu não vai conseguir Né? Precisa de uma pessoa Que tenha bastante ponto Ou então Tu, se tu é um mito Tu quer Sai matando todo mundo Depois chegar num ponto Que tu não precisa mais Ficar matando geral Só quer cair com o boot Né? Tu sobe bastante ponto E fica com muito ponto Uns 3.500 3.600 3.700 E aí tu vai ficar Caindo em partidas Mais... Mais razoável Mano Mais fácil Né? Partida bem mais fácil Que a galera Morre Na primeira safe Tem 20 vivos 25 Muito pouco mano Na primeira safe Só 25 vivos É muito pouco mano Então Basicamente é assim Que funciona Tá? Então Tem muita gente dizendo Que era Porque o vídeo Tava cortado Mas o vídeo Que eu fiz Lá Né? Eu corto algumas partes Realmente Se vocês perceberem Todos os meus vídeos Não só aquele vídeo Lá Eu corto Pra quê? Pra que o vídeo Não fique muito grande Né? Eu já acho 10 minutos Grande Né? 10 minutos É grande Imagina um vídeo De 20 minutos Mano Ó o Greg aqui Deslizando aqui Parece que tá o Tony Hawk Só que você andando de skate Então mano Eu divido 10 minutos Eu já acho Imagina 20 minutos Então o que que eu fiz O que que aconteceu Naquele vídeo Eu tava com a A P90 Se eu não me engano Aí teve uma hora Que do nada Eu tava com a MP40 Aí a galera Comecei Ah mas tu cortou Tu disse que tava Numa ranqueada Tu entrou numa ranqueada Depois tu caiu No modo clássico Mano Como que eu ia fazer isso Se no lobby Eu mostrei Tá? A galera que tava no ranque E quando eu entrei na partida Eu mostrei a galera Que tava na partida Não tem como mano Fazer isso Tá? Mas beleza Fiz isso Depois que eu entrei na partida No lobby Entrei na partida Já caí lá na terra Dá pra fazer isso Dá Tá? Dá pra fazer Porém Não fiz isso Mano Eu não fiz isso Tá? Se vocês perceberem Lá Ah mas a mesma esquina Não sei o que Não sei o que Mano Não fiz Tá? Isso realmente funciona Tá? Pra quem realmente sabe Entende do jogo Sabe que realmente Bugá sala existe E funciona Tá? Eu só cortei Pra que o vídeo Não ficasse muito estendido Muito grande E realmente Eu tava com a P90 E depois apareci com a MP40 Por quê? Porque eu tava looteando Tava com a MP40 Aconteceu uma Uma pequena trocação lá Que não tinha pra que Importância Você tá mostrando pra vocês Era com outro Dua Tá? Que na verdade Eu cortei Só pra não ficar O vídeo muito grande Né? Que na verdade Essa trocação Nem eles E nem a gente Conseguiu matar ninguém A gente trocou com eles Né? E eles na verdade Saíram fora Né? Pegaram o carro E saíram fora Então mano Pra que que eu iria Colocar uma trocação Que não aconteceu Basicamente nada Né? Então eu peguei Tirei essa parte E cortei E mais lá na frente Né? Eu tava miado Né? Eu tava miado Porque eu troquei com eles Lá na frente Eu peguei a MP40 Que o jogo é o quê? Mano? É feito pra lootear E ter trocação Né? Então eu looteei Peguei a MP40 E no caso Foi isso tudo Que aconteceu aí Então pra quem Tava com dúvida Até hoje Se realmente Buga a sala E se tem como A partir de hoje Tu tá sabendo Que realmente Dá pra bugar a sala Realmente funciona E... E foi isso Que aconteceu também Naquele vídeo Eu queria pegar Esse vídeo aqui Mais pra conversar Com vocês Trocar uma ideia Que eu gosto também Se vocês curtiram Esse estilo de vídeo Que é trocando Uma ideia com vocês Esclarecendo algumas coisas Deixa nos comentários aí Que eu posso estar Trazendo mais vídeos Desse tipo aqui Porque eu curti Mano Eu curti Tá trocando uma ideia Com vocês Então é nóis Tamo junto Valeu pra quem Você tá aqui Deixa o like Compartilha o vídeo Me segue no Instagram Valeu Até a próxima Valeu E... Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti